Olá pessoal, aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego, e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre uma proposta que, se aprovada, permitirá que se avance o sinal vermelho do semáforo no período noturno, desde que cumpridas algumas condições. Vamos entender isso? Então vamos lá! Está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2927 de 2023, de autoria do Sr. Deputado Federal Sargento Gonçalves, PL Rio Grande do Norte. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, inserindo o artigo 44B e parágrafo único no artigo 208, a fim de regulamentar a possibilidade dos condutores de veículos avançarem o sinal vermelho, cumpridas algumas exigências. Atualmente, este projeto de lei está tramitando junto com outros projetos de lei que estão aguardando criação de comissão temporária pela mesa. Segundo o trecho da justificativa do projeto de lei, abre aspas, É importante destacar que no Brasil, um problema em constante crescimento é o roubo de veículos, assalto e furto de pertences do cidadão, enquanto este aguarda parado em um semáforo. Durante a madrugada, esse infortúnio ganha ainda mais força quando a ação do Estado é mais deficiente. Diante disso, nasce a obrigação do poder público em atuar, em especial na sua função legislativa, com o propósito de trazer para o cenário atual as legislações obsoletas. No caso em tela, a presente proposição legislativa visa garantir ao cidadão a possibilidade de avançar sinal semáforo vermelho em período compreendido entre as 23 horas e 5 horas, sem que isso configure infração de trânsito. Ressalte-se que a possibilidade em questão só poderá ser usada pelo condutor caso esse obedeça ao limite de velocidade de 30 km por hora, estabelecido nessa proposta legislativa, bem como é imperioso que o condutor esteja em sentido permitido ao avançar sinal vermelho. É importante pontuar que, saindo na frente das demais cidades, Natal, capital do Rio Grande do Norte, já conta com a Lei 523 de 22 de fevereiro de 2018, que garante ao condutor a inaplicabilidade de multas no caso de avanço de sinal vermelho no horário entre as 23 horas e 5 horas. Fecha aspas. Compreende-se que este projeto visa permitir o avanço do sinal vermelho do semáforo dentro de algumas condições, no período de 23 horas e 5 horas, sem que o condutor seja multado. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever em nosso canal para ficar sempre um passo à frente nas atualizações de trânsito. Este projeto cria o artigo 44B de bola e o parágrafo único no artigo 208 no CTB, passando a vigorar com a seguinte redação. Vejamos. Artigo 44B de bola. É livre o movimento em qualquer direção, desde que é em sentido permitido, diante de sinal vermelho, com ou sem monitoramento, no período compreendido entre as 23 horas e 5 horas da manhã. Observados os artigos 44, 44A, 45 e 70 deste código, parágrafo único, ficam excluídas dos efeitos deste artigo, veículos e condutores que empreenderem velocidade acima dos 30 km por hora. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44A deste código, parágrafo único, o disposto no caput deste artigo não se aplica entre o período das 23 horas e 5 horas da manhã, desde que o condutor esteja em sentido permitido e observando o limite de velocidade de 30 km por hora. Entende-se que este projeto de lei estabelece que avançar o sinal vermelho do semáforo dentro do período de 23 horas e 5 horas e com velocidade de até 30 km por hora, não será considerado infração de trânsito. Sabemos que atualmente avançar o sinal vermelho do semáforo é infração de trânsito, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44A do CTB. Agora temos que aguardar a tramitação deste projeto de lei, mas me diga qual é a sua opinião. Você acha que este projeto de lei colabora para a segurança no trânsito? Você acha que este projeto de lei tem condições de ser aprovado? Ficarei feliz em ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos vemos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!